Bom dia a todos vocês, hoje estou na Lagoa Maior do Terragão MS, aqui está a nossa passagem de Lagoa Maior, as nuvens lá em cima, vai chover bastante, olha os patos aí, está em fireira, os patinhos, olha os patos aí, ele está todo feliz, está em fireira, ele vai descansar agora, as nuvens estão carregadas, vai chover bastante, mais tarde, outro patinho, está ventando bastante aqui agora, no momento, vai cair bastante água mais tarde, as nuvens estão bem carregadas, essa é a paisagem natural aí da nossa querida cidade de Lagoa MS, os passarinhos que estão cantando as árvores, todos felizes, essa é a paisagem natural da nossa querida cidade. Quero orientar todos os meus amigos, vamos evitar aí de aglomerações de pessoas, fique em casa, sobre as notícias da televisão e da internet, então vamos evitar um máximo sobre o coronavírus, que é o Covid-19. Quero agradecer a atenção de todos vocês, a compreensão de todos vocês, se inscreve lá no canal do Sarimar Youtuber, que vocês vão vir comédia, ouvir comédia, paisagem, tudo que cês tiver direito, sobre o seguro de trabalho, não sai de casa sem a máscara, em qualquer lugar que você for, vai com a máscara, não se esquece de levar a máscara. Então, agradeço a atenção de todos vocês, e a compreensão de todos vocês, se inscreve lá no canal do Sarimar Youtuber. Falou galera, abraço, bom final de semana a todos.